Imagens como essas de profissionais do SAMU atendendo vítimas de acidentes aqui nessa região tem sido cada vez mais comum. Pelo menos duas vezes por semana tem batidas nesse cruzamento. Esse trecho da avenida São Geraldo com a rua 613, ela é muito usada pelos ônibus que saem da rodoviária de Campinas. Eles utilizam essa via aqui, eles saem exatamente lá na frente, vêm aqui pelas 613, pegam a São Geraldo para chegar na avenida Leste Oeste. Como a sinalização aqui é precária, as batidas acontecem com muita frequência. A gente pode ver que daquele lado lá, André, o sinal de pare simplesmente já desapareceu. Segundo os moradores, há pelo menos cinco anos não se vê mais sinal de pare naquela esquina. E a única sinalização que tem aqui é o sinal de pare desse lado aqui, desse lado ainda tem o sinal de pare. Do outro lado não tem, só que os motoristas e motociclistas não respeitam essa sinalização. Aconteceu o seguinte, a van escolar estava descendo aqui a avenida São Geraldo. Quando o motociclista veio nessa direção lá da região da praça do Campo do Monte Cristo, na câmera de segurança, a gente vê o momento em que a van acabou batendo na moto no cruzamento aqui da São Geraldo com a 613. O motociclista foi jogado contra o muro. Em função do todo estar na frente da câmera, não dá pra gente ver o motociclista lá do outro lado, mas dá pra gente ver a batida, o exato momento em que a moto foi colhida pela van escolar. O motociclista, o rapaz que estava pilotando a moto, ele bateu nesse muro. Por sorte, segundo os moradores, estava passando um pedestre. Na hora, o senhor bateu no pedestre que estava aqui na calçada e depois foi parar no muro. Então, por sorte, ele não bateu a cabeça aqui no muro. Muita sorte, viu? Ele praticamente nasceu novamente. Toda semana, é dois, três acidentes aqui por semana. Não tem sinalização e não tem uma placa de para e não tem nada. Essa parte do muro que está sem o reboco já foi remendo por causa de carro que bateu aqui. É constantemente, nós presencia aqui veículos batendo no muro aí, virando, quebrando o idômetro. Sempre acontece. Então, aqui foi uma batida de carro. Foi uma batida de meu caminhonete que voou aí. Olha ali, tem mais um ônibus ali, André, que está vindo. Então, essa via aqui é uma espécie de uma fuga dos motoristas de ônibus para pegar a avenida Leste-Oeste. É, para fugirem da sinalização do semáforo da Leste-Oeste. Eles passam por aqui porque aqui não tem sinalização. Eles entram direto na Leste-Oeste. Então, o movimento de ônibus aqui é muito grande. Muito grande, muito grande, durante todo o dia. E ali acontece isso aqui, André. Olha ali, o motociclista agora parou. Mas, normalmente, como ninguém para, é nessa hora aqui que acontecem as batidas. É, o pessoal que mora no setor, eles já estão acostumados com os perigos dessa avenida. Porém, aquelas pessoas que não têm o costume de passar por aqui, evidentemente, ele não vai parar. Porque ele não tem sinalização nenhuma ali que o faça parar. Então, bombeiro e SAMU conhecem bem esse cruzamento. É só ligar e já sabem qual cruzamento que se trata. Falou a Avenida São Geraldo, já sabe até o ponto. Sabe, com certeza. Precisa, então, melhorar a sinalização aqui nessa região? Não é melhorar, é fazer a sinalização. Porque não tem nada lá. A sinalização não existe. Do lado de lá já apagou, né? Do lado de lá já apagou. Nós estamos, esse cruzamento aqui da São Geraldo com a 613, nós estamos entre a rodoviária de Campinas e a Avenida Leste-Oeste, que está bem aqui. Não é falta de cobrar, então, providências por parte da Prefeitura de Goiânia? Não, não é falta de cobrar. Vocês ouvem um barulho aqui e já sabem que é batida? Ah, perfeito. É incrível. Eu moro logo aqui, na terceira casa aqui. Você já viu muitas batidas aqui? Cheio, né? A gente, toda hora a gente vê rolo aqui acontecendo aqui. Está perigoso isso aqui? Com certeza, viu, Luar? E a gente pede, por favor, toma uma providência para não acontecer coisas piores aqui. Esse rapaz aqui, ele é dono desse bar que fica bem em frente aqui, Estava falando que aqui, próximo ao meio fio, aqui, André, exatamente aqui nesse ponto, foi uma marca de um motoqueiro que foi atingido por um carro. É uma marca de um acidente que teve aqui com um carro e um motoqueiro. Inclusive, o motoqueiro é meu amigo, entendeu? O carro roletou e atingiu ele, ele fraturou o braço e fez uma cirurgia. Olha aqui, André, a velocidade, olha aqui, o ônibus passa em alta velocidade. É nessa hora que acontecem as batidas aqui? É nessa hora. Eu fico o dia inteiro aqui nesse bar aqui, das oito às dez horas da noite, é vendo o tempo todo eu gritando para o povo parar, ninguém para. Você está fazendo quase que um papel de guarda de trânsito aqui. Eu só estou faltando um pouco que pare e ficar bem no meio do cruzamento aqui para o povo ver se... Toda hora tem risco de batida? É todo momento. É o dia inteiro isso aqui, desse jeito. O tempo todo. O risco de atropelar alguém que está aqui na calçada é muito grande? Muito grande. Em um dia só teve dois acidentes, um carro lá parando lá e outro veio para... E bater na árvore aqui? Na árvore aqui. Ela triscou na árvore. Agora, inclusive, você colocou câmeras de segurança que têm registrado os acidentes aqui. Eu coloquei essa câmera aqui, ô Lóris, justamente para isso, para eu tentar fazer alguma coisa, para pedir às autoridades, pedir a vocês de televisão, entendeu? Para poder fazer alguma coisa. Só falando a autoridade não estava escutando você? Não está. Eu já pedi, já fui lá, já pedi. Tem um amigo meu que está tentando trazer alguma coisa para essa esquina aqui, entendeu? E ninguém fez nada. Ninguém na época... E acidente é quase todo dia? Quase todos os dias. É todos os dias tem um acidente aqui. O senhor Manuel Ribeiro, que mora há mais de 40 anos aqui no bairro, ele inclusive ajudou a fundar as suas ações de moradores, a lutar muito por melhorias como asfalto aqui no setor. Ele diz que já perdeu a conta de quantos acidentes aconteceram nesse cruzamento. É verdade, pura verdade. Isso eu te estimulo. Muitas batidas. Batidas, relão, só assim. Já vi gente morrer aqui nessa esquina. Então, esse cruzamento, ele é muito perigoso? Perigoso. Aqui, se não puser uma sinalização que faça com que os motoristas respeitem a sinalização, vai acontecer mais desastre. Isso aqui virou terra de ninguém? É, virou terra de ninguém, porque aqui ninguém manda, né? O cara chega de lá e entra, o cara chega de cá e entra. Aqui nesse cruzamento é o único pare que tem esse aqui, mas o pessoal não respeita não, né? Não, de jeito nenhum. Só desse lado aqui, daquele lado dali. Já apagou, né? Já apagou há muito tempo. Puseram várias vezes aí, já apagou, acabou tudo. Aqui desse outro lado, né? Da 613 com a São Geraldo, aqui tem essa lanchonete, olha aí, ó. Tem esses troncos de madeira aqui na calçada e não é exagero, não. Aqui nesse ponto, olha aqui, ó. Um carro, né? Que bateu, já quebrou um desses troncos aqui. Ou seja, é uma das formas de tentar evitar as constantes batidas aqui. Com certeza. Se não tiver isso aqui, tá difícil. Do lado de lá, todos os dias aqui tem gente sentada no bar bebendo ali. E se não tivesse aqui essa proteção ali, seria difícil. Imagino, com qualquer pessoa vir aqui, poderia ser parede de qualquer pessoa, chegar e bater ali, entendeu? Exenta do jeito que chega ali e bate. Aquela abre, ele já serviu de proteção como o botoqueiro já, ó. Agora, o grande problema aqui é que os veículos passam em alta velocidade, ninguém respeita sinalização e nem preferência. Com certeza. Do lado de cá não tem, já tem mais de 5 anos que não tem o... Aqui já apagou, então? Verdade. A gente já pediu, já reivindicou, mas não adianta. Na esquina de cima, precisou de um amigo nosso morrer para fazer a rotatória. Então, aquela rotatória que tem lá embaixo, ela foi feita recentemente, diminuiu os acidentes. Deveria fazer isso aqui também? Não, deveria ser feito aqui, porque ali não tem acidente. O problema é nesse cruzamento? Nesse cruzamento. Você vê aí nessas imagens do André Luiz, que em poucos minutos, ele com a câmera atrás de uma árvore, ele flagrou vários carros e motos passando pelo cruzamento em alta velocidade. Então, os motoristas, os motociclistas abusam da velocidade aqui nessa região. Além da falta de consciência, a falta de sinalização também interfere nisso. Agora, um outro problema também, olha aqui, um pouco mais abaixo, aqui na Avenida São Geraldo, tem uma rotatória muito pequenininha, que fica em frente àquele colégio. A gente pode ver que é até apertado, né? Para os veículos grandes passarem por aqui. Quem mora ou trabalha na região, eles alegam que o melhor aqui, ao invés de uma mini rotatória como essa, deveria ser o quê? Um redutor de velocidade, como um semáforo, ou até mesmo fotossensores, lombadas eletrônicas, para evitar os abusos de velocidade aqui nessa região da Avenida São Geraldo, aqui entre a Avenida Leste-Oeste e a rodoviária de Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho